O que é que a cidade é assim, é folhida, com reino de vidros, como o vento nas rotinas, sem tragédia, sem tempestades, só a bruna, só a bruna, louva com a rotina, mais boas manhãs repetidos mesmo, nos treinos novos abraços, sempre iguais, nos teus braços, mesmo uns bons dias, outros aos dias, são pequenas alegrias, pequenas lindas, lindas verdes, milhares de vezes e sempre mais, esse beijo, good night, good night. O que é isso? Tchau, tchau.